Deus escolheu você para sete dias de oração. Você acredita que Deus pode apressar o milagre na sua vida se você tiver uma rotina diária de oração? Salmo de 1,70, Davi diz, apressa-te, e me ajudar. Se você está precisando de uma ajuda de Deus, ei, deixa eu falar uma coisa para você, escuta bem o que eu vou dizer para você agora. A oração faz com que circunstâncias, a oração faz com que pessoas que estão ao seu redor, preste atenção no que eu estou te dizendo, sejam tocadas. Mas situações, circunstâncias, pessoas, o ambiente em que você vive, aleluia, é impactado quando você ora. E quando você faz uma oração em que você se encontra, tipo com as costas contra a parede, que não tem para onde você ir, é nessa hora que Deus entra em ação. Deixa eu dizer para você, vem comigo nessa rotina de sete dias de oração, começando hoje, segunda-feira, até domingo. Não perca nenhum dia. E o tema é, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Aliás, eu já quero que você escreva aqui embaixo o seu primeiro nome, apenas o seu primeiro nome. Escreva assim, apressa-te, vírgula, ó Deus, vírgula, em me livrar. Mais uma vez, eu vou repetir. Apressa-te, vírgula, ó Deus, vírgula, em me livrar. Escrevendo o seu nome, seu primeiro nome apenas, e esta frase, você está assumindo um compromisso comigo e eu com você, diante de Deus, diante do Senhor Jesus, que é no nome de quem nós vamos orar, e do Espírito Santo, que é quem nos capacita. Lembre-se que você é o escolhido de Deus, salvo por Jesus Cristo e capacitado pelo Espírito Santo. Quando Davi fez esta oração do Salmo de número 70, ele estava enfrentando um momento de desespero. aliás, ele estava sofrendo, a alma dele estava batida, a alma dele estava perturbada, porque parecia que tudo estava dando errado. Está acontecendo isso com você? Faz sentido o que eu estou falando para você? Parece que tudo está dando errado, parece que nada está dando certo na sua vida, e está demorando demais para que as promessas de Deus se cumpram. Então, esta mensagem é para você. Quero fazer mais uma pergunta para você. Tem gente zombando de você? Tem gente rindo, sabe? Tando gargalhadas, dizendo, pensou que ia conseguir, deu o passo maior do que a perna? Pois bem, esta mensagem é para você. Porque Davi diz assim, olha, Deus, fiquem envergonhados aqueles que zombam, aqueles que riam, aqueles que fazem dar de ombros, e olha ali, fiquem envergonhados. Os que procuram a minha alma para me oprimir, porque a pior coisa que tem, quando você está enfrentando um momento difícil, e você sabe disso, o Pai Todo-Poderoso me manda te dizer agora, que essas pessoas que estão zombando de você, e você está atravessando um momento difícil, e a pior coisa que tem, não é só atravessar um momento difícil, é a vergonha que a gente tem das pessoas que estão nos olhando, estão nos vendo, os olhares críticos, muitas vezes posso dizer, do esposo. Eu te avisei, eu falei, mas você não me ouve. Às vezes, é a esposa, ou os filhos, o pai, às vezes para o filho, poxa vida, poxa, você fala assim, por que isso? ao invés de dar a mão, uma pessoa que já está quebrada, não se pisa em cima. Uma pessoa que está moída, você tem que ajudar ela a se levantar. Então, Deus vai colocar no teu caminho. Se você quer orar comigo, o Salmo de Número 70, eu convido você para orar comigo, o Salmo 70 agora. sete dias, no Salmo 70, e eu vou pedir mais uma coisa para você. Nestes sete dias, cada dia, destes sete dias, orando o Salmo de Número 70, você vai se comprometer, se assim Deus tocar no seu coração. Você não é obrigado a fazer isso, claro que não. Não, jamais. Mas compartilhar com sete amigos, sete pessoas, compartilhar no seu status do WhatsApp, compartilhar aqui no canal do YouTube, essa mensagem com sete amigos. cada dia. Está pronto? Então, já escreveu? Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Esta é a oração para aqueles que precisam de que Deus entre em ação urgentemente na sua vida. Talvez é uma dívida, talvez é um problema conjugal, talvez uma situação financeira, uma enfermidade que o médico deu o prazo e o prazo está chegando. Sabe? Talvez seja uma decisão que você tem que tomar de vender ou comprar, de ir ou não ir, ou ficar, de dizer sim ou dizer não, um casamento que está para... Sabe? Você não sabe se vai ou não vai. Então, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Quero orar comigo, então, o Salmo de número 70? Ore comigo assim, dizendo, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em me ajudar. fiquem envergonhados e confundidos a Deus. Dê um glória a Deus e repita, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar. Se você orou comigo o Salmo de número 70, fecha os olhos agora. Pai, em nome de Jesus, agora, abre janelas nos céus. Derrama bênçãos abundantes. Urgente, Senhor, que chegue agora, hoje, ainda esta semana, destes sete dias, este homem e esta mulher, cujo nome está escrito aqui embaixo. Que o Senhor dê vitória completa. Como aconteceu com Jó, que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava. Aleluia. O Senhor vai virar, de cabeça para baixo, esta situação e vai dar vitória ao teu filho e a tua filha. Que em nome de Jesus, Ele receba os milagres, Senhor, de cura. Cura para este corpo. Reconciliação para este casamento. Que fiquem envergonhados aqueles que causaram e estão tentando causar a destruição desta casa. Fiquem envergonhados todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de contenda. Fiquem envergonhados todos aqueles que roubaram ou tentaram destruir a vida deste servo e desta serva do Senhor, cujo nome está aqui embaixo. Eu falo, declaro, decreto, profetizo e abençoo homens e mulheres no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se você orou comigo, respire fundo e diga, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Deus vai cuidar de você. Agora, não esquece de curtir, de deixar o seu like nesta mensagem. Se você gostou, isso nos ajuda a levar a mensagem a mais pessoas. Se você puder, agora, compartilhar com sete amigos, eu agradeço. E amanhã, nós estaremos de volta aqui no meu canal do YouTube, abençoando a sua vida nestes sete dias de oração dentro do Salmo de número 70. Se você já está inscrito no canal, se não está, aqui embaixo, vai aparecer em vermelho inscrever-se, você clica aí, clicou, aí vai aparecer um sininho, você aperta no sininho, logo depois a palavra toda, você aperta, então pronto, você já está inscrito. Sempre que tiver uma mensagem gravada aqui, você vai ser avisado que está começando uma mensagem de oração para o teu coração. Sempre às seis da manhã e durante todo o dia fica à sua disposição. Deus abençoe o seu coração. Obrigado por você ver comigo nesta rotina de oração e amanhã estaremos juntos para o segundo dia destes sete dias de oração no Salmo 70. Deus abençoe e não se esqueça que você é o escolhido de Deus Pai. Você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo e capacitado pelo Espírito Santo. e não se esqueça